Você já pensou em ter atendimento médico e de especialistas da área de saúde onde e quando quiser? Essa é a realidade de quem conta com o serviço de teleconsulta da PagMenos. De um jeito fácil, prático e rápido, a PagMenos te ajuda a cuidar da saúde com qualidade. É isso mesmo, com teleconsulta você tem acesso a médicos, nutricionistas e psicólogos, tudo por meio de agendamento ou pronto atendimento 24 horas. É tudo online, fácil e cômodo. São muitos os benefícios, porque com esse serviço a PagMenos promove uma maior adesão ao tratamento e aos cuidados preventivos. O paciente evita a ida ao pronto atendimento, diminuindo o risco de contaminação em ambientes hospitalares. Isso sim que é cuidar de você, né? Para adquirir o serviço é só fazer o cadastro na PagMenos ou pelo site pagmenos.com.br. E para agendar é só conferir os profissionais de saúde, horários disponíveis para atendimento e selecionar o que você preferir. Com o teleconsulta a PagMenos garante o seu atendimento de saúde sem você precisar sair de casa. PagMenos, viva plenamente!